Quando você está estudando como trabalhar com a faca e o movimento Você tem que ver se você tem movimento dentro do seu corpo Porque muitas vezes a gente fica assim preso quando a gente vê a faca Nesse caso, você tem que ver se você pode mudar seu peso de um lado para o outro Nesse caso, a gente vai ver como a gente pode transferir o balanço para uma perna ou outra Então, tenta isso Se alguém tentar te enfiar com a faca, você tem uma reação O problema é que a minha reação, meu instinto, vai provocar o movimento dele Mas se eu tentar fazer isso com movimento mesmo, ele não pode reagir, ele tem um sentimento diferente Se eu fizer uma ação assim, bem grande, ele vai me cortar Eu estou tentando criar um movimento positivo, que é muito difícil para ele reagir Então, isso significa que você tem que ver quanta liberdade, quantas liberdades você tem dentro do seu corpo E colocar isso dentro dos seus movimentos Então, no movimento, você tem que ficar muito macio Até um movimento, até um movimento assim, bem sharp Você fica macio Qualquer movimento sharp cria outros movimentos deles Então, quando você tem um movimento macio assim, é melhor, é mais fácil você se defender Tá bom Obrigado Obrigado, te vejo no Brasil Viva o Brasil Viva o Brasil